Eduardo Santos, eu passando com o cinegrafista Cabecinha de Guidão aqui na rua Santos Dumont, no centro de Maringá e olha só quem eu encontrei aqui parado e trabalhando como flanelinha é isso aqui mesmo, o pele de cobra, o galo cego, o Daniel Orivaldo da Silva ele que ficou conhecido ao dar uma entrevista para o Maringá Urgente no ano de 2010 todo mundo se lembra que ele jogou uma pedra num carro, foi preso pela polícia e quando eu fui entrevistar ele na delegacia, ele falou que o corpo dele é bonito, estadual, enrugamento de pele enfim, esse negócio de enrugamento de pele, Daniel, continua ainda não? é por causa de gente ficar se esnobando da vida da gente, eu não sou de fazer anarquia por causa disso que eu fui e quebrei o vidro do carro por causa de ficar designorando os outros, eu não se falo mal de ninguém e não se penso nada de mal para a vida de ninguém e seu corpo continua bonito e estadual ainda? é tudo legal né, eles que se jogam pensamento ruim para se prejudicar o meu pensamento e eu não se penso nada disso da vida dos outros o que é isso rapaz? tudo errado essas perguntas como que é? nada a ver nada a ver e agora você está trabalhando no centro aqui de flanelinha? sem licença e ganha uma moedinha ainda? claro, melhor do que nada e você gosta do Maringá Urgente também né? não, eu gosto a gente se assiste, porque a gente tem que participar das conversas fica sabendo o que está acontecendo né? é, o que está acontecendo pelo mundo e é o seguinte Eduardo Santos ele quer cantar uma música do Engenheiros do Havaí a música para ser sincero vamos ver se o Galo Cego ele consegue realmente cantar um pedacinho desta música eu inclusive vou dar o microfone para você para você então, como que é a música? para ser sincero não espero de você mais do que educação beijo sem paixão crime sem castigo aperto de mão apenas não bons amigos um abraço Eduardo Santos a bruxa está solta é isso aí 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 é isso aí